Um lugar cheio de brinquedos, onde os pais podem ficar despreocupados e as crianças brincam até cansar com bonecos, pula-pula e jogos educativos. É assim o dia a dia da Brinquedoteca de Umarama. 15 anos atrás, exatamente há 17, porque a Brinquedoteca ficou dormindo durante dois anos, para que ela pudesse ser muito bem elaborada. Quando nós tivemos a ideia de unir o ensino, a pesquisa e a extensão, ela foi aprovada em 15 de novembro de 1999. O lugar faz parte de um projeto de extensão desenvolvido pela Universidade Paranaense. A Unipar foi a quinta instituição de ensino do Brasil a montar uma brinquedoteca. A ideia surgiu com a intenção de montar um espaço onde os acadêmicos pudessem fazer um estágio, reconhecer o seu ambiente futuro de trabalho. Para os pais, o resgate das brincadeiras antigas e o atendimento das estagiárias fazem todo o diferencial. O primeiro grande diferencial da Brinquedoteca é o amor que as estruturas e as estagiárias têm com as crianças. Isso é bem visível desde o primeiro dia. E também porque aqui tem muitas das brincadeiras da minha infância. Então, assim, não tem nada eletrônico. A gente percebe que as crianças voltam a brincar do jeito que eu brinquei, o que hoje a gente não vê mais muito. Nas lojas, a gente não encontra mais os mesmos brinquedos. E muda, a Brinquedoteca muda a educação deles. E se os pais aprovam, imaginam as crianças que, além de se divertir, têm a oportunidade de fazer novos amigos. Guilherme, você gosta de vir aqui? Sim. Por quê? Porque aqui tem muitos brinquedos. Qual que é o brinquedo que você mais gosta? Cateado Pula Pula. Aqui tem muitos amigos, tem professoras muito divertidas e um montão de atividades, um montão de cesta, que significa hoje. Que também é dia de montar as árvores de Natal. Tiffany, você gosta de vir aqui? Adoro. Por quê? Bem, porque eu não sei como responder, porque não dá para explicar de tanto o que eu gosto de vir aqui. E o que tem aqui que não tem na sua casa? Jogos, praticamente tudo. A última sexta-feira foi dia de festa na Brinquedoteca. O espaço esteve comemorando 15 anos de existência. A Brinquedoteca está realizando a campanha Troque Seu Brinquedo e Ajude Uma Criança, que tem como intuito promover a solidariedade entre os pequenos. Além de possibilitar a renovação das brincadeiras, os materiais arrecadados vão ser repassados para uma instituição escolar. Além de comemorar o aniversário da Brinquedoteca, nós pensamos, nós gostaríamos de fazer algo diferente. Foi quando nós pensamos na troca de brinquedo. E como que deu essa ideia? Tiramos da Brinquedoteca lá de São Paulo, a primeira Brinquedoteca de São Paulo, que faz esse movimento. Nós tivemos a nossa melhorando um pouco, que é a criança doa dois brinquedos aqui, leva um vale para casa. E depois de uma semana ela vem e vai trocar um brinquedo dos dois que ela doou. O outro nós vamos doar para uma instituição carente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui E aí O que é isso?